Música Salve salve tropa Tô aqui novamente trazendo mais novidades do Free Fire pra vocês E hoje rapaziada nesse vídeo vou falar exclusivamente aí dos hacks Do que a Garena liberou aí falando a respeito deles Então quem não é inscrito no canal rapaziada Vai se inscrevendo, ativando o sininho, deixando o like Pra tá fortalecendo o canal Então vamos para as novidades Bom tropinha, a Garena informou que já baneu aí Mais de 3,8 milhões de contas no Free Fire rapaziada Desde abril E a Garena também deixou claro que está ciente Que os hacks tem criado novas contas aí Para ter acesso ao jogo Mas que em breve rapaziada A criação de novas contas por trapaceiros Será uma coisa do passado né E além disso tropa Os desenvolvedores aí do Free Fire Dizem que aprenderam com os hacks E como funciona o sistema deles E que a Garena estará É um passo a frente deles tropa Então a Garena informou aí Que tá ciente do que tá acontecendo no cenário do game E também rapaziada Segundo a empresa Eles criaram aí um novo anti-hack rapaziada Que será introduzido no Free Fire Nessa próxima atualização do jogo né Que vai acontecer agora em junho dia 3 E muitos jogadores ainda tem muita dúvida Se realmente esse novo sistema Anti-hack vai funcionar ou não E a Garena rapaziada Liberou um vídeo aí ilustrativo Mostrando Como funciona o novo sistema E de acordo com o vídeo rapaziada O jogador que decidir aí Utilizar o aplicativo de terceiro Para trapacear no jogo Será banido Antes do final da partida tropa O novo sistema anti-hack Irá banir Os jogadores Em alguns segundos tropa Então vamos esperar aí Se esse novo sistema rapaziada Vai dar certo realmente né Porque eu também rapaziada Tô cansado de morrer pra hack Nas partidas aí Muito hack de verdade mesmo E acredito que a Garena tem que resolver isso aí Agora tropa É só esperar né Esse novo sistema ser implementado agora né Nesse novo atualização E que livre de vez dos hacks tropa Que é muito impossível aí Tá muito impossível aliás Jogar nas partidas ranqueadas Você só pega hack tropa Então isso tá ficando muito chato E a Garena está ciente disso Se ela não resolver esse problema dos hacks aí Ela pode ter sérios problemas com o jogo Então tropa Vamos torcer aí que dê tudo certo E que nós podemos aí jogar as partidas de boa Sem hack E enfim Então tropa Vou deixar vocês com um vídeo aí Que o GB explicou né Sobre esse novo anti-hack E também rapaziada Vou deixar no vídeo também agora Pra vocês darem uma olhada aí No vídeo explicativo Desse novo sistema anti-hack tropa E a novidade número 1 Que tá chegando na próxima atualização É um novo sistema Que detecta contas Que tão tentando trapacear no jogo rapaziada E esse sistema Ele entende essas contas E vai lá Suspende essas contas do jogo E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri